O DETRAN Amazonas abre hoje, dia 18, inscrições para o curso de monitor de transporte escolar que vão até o dia 26 de agosto na gerência de cursos do DETRAN na sede do órgão de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. As aulas serão ministradas no auditório do Departamento de Trânsito nos dias 28 de agosto e 4 de setembro de 8 horas da manhã às 6 horas da noite com intervalo para almoço. A inscrição custa apenas 2 pacotes de fraldas descartáveis P, M ou G que serão doadas para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Você se profissionaliza e faz o bem. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1.